A CE deve concluir ainda hoje as obras para fornecimento de energia no Hospital Beneficiente São Vicente de Paulo em Osório. O primeiro setor a ser atendido é de hemodiálise. O hospital está com a rede elétrica desligada desde sábado, quando um princípio de incêndio atingiu o prédio. Pouco antes, a instituição havia recebido equipamentos novos do governo do estado dentro da programação de interiorização. O incidente ocorreu às 9h30 da manhã, em meio a uma visita do governador ao hospital. Segundo a Secretária de Saúde, Sandra Fagundes, foi constituída uma força-tarefa para controlar a situação. Imediatamente contamos com a colaboração de todos os atores aqui presentes, nosso prefeito, coordenador regional de saúde, os bombeiros, a direção do hospital, a Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara de Vereadores imediatamente se mobilizou também e as nossas forças-tarefas da saúde. De acordo com o corpo de bombeiros, uma explosão num transformador externo de energia teria provocado uma sobrecarga no sistema elétrico do hospital. O princípio de incêndio em dois quartos, na sala de informática e de raio-x. O prédio foi tomado pela fumaça. Salas, consultórios e corredores. Os bombeiros quebraram as vidraças para que a fumaça fosse dissipada. Os cacos de vidros ainda estão aqui, na entrada do hospital. Na hora, máscaras foram distribuídas para as pessoas para que evitasse a intoxicação. Algumas foram descartadas aqui na saída do hospital. O presidente do hospital, Francisco Moro, disse que o sistema elétrico do hospital estava funcionando normalmente. O hospital de Osório mantém permanentemente serviço de manutenção, serviço preventivo de manutenção em todas as áreas. Os 77 pacientes foram transferidos para outros hospitais da região. Um posto de atendimento 24 horas está sendo montado no município. A Prefeitura de Porto Alegre lançou neste sábado uma campanha de proteção a monumentos públicos. A iniciativa prevê ações de conservação, valorização e combate ao vandalismo. O pontapé inicial da campanha foi a entrega de uma importante escultura do artista Gilberto Pegoraro, após minucioso trabalho de restauração. O monumento, que está situado na esquina das avenidas Paulo Gama e Oswaldo Aranha, é um dos principais representantes da arte abstrata ao ar livre. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com o Ministério Público. É um monumento que fez parte de um concurso público durante a administração de Célio Marques Fernandes e que estabeleceu monumentos em cinco praças da cidade. Ou seja, ele é um monumento da década de 1960, um monumento bastante antigo na cidade. Ele estava em péssimo estado de conservação e numa ação conjunta com o Ministério Público, com o recurso do Ministério Público, contratamos restauradores e orientamos nesse sentido a sua recuperação. Quando fomos chamados para fazer a restauração, ela realmente encontrava-se em um estado de conservação final. Ela estava extremamente precária, tanto é que ela estava tombando, literalmente. Nós precisamos inicialmente estabilizar estruturalmente a escultura, para depois começarmos a trabalhar a parte estética e conservativa. Durante o lançamento da campanha, foram apresentados banners que mostram a depredação de monumentos em espaços públicos de Porto Alegre. Além da restauração das obras, a ação pretende sensibilizar a população para participar dos cuidados e colaborar para impedir atos de vandalismo. Nós queremos mostrar à cidade que, em primeiro lugar, Porto Alegre tem um grande número de monumentos colocados nos parques, nas praças, para conhecimento público. É o processo de democratização do acesso à cultura. Segundo, queremos mostrar que os monumentos fazem parte da vida ativa da cidade, tornando a cidade mais bonita, tornando a cidade mais interessante. Em terceiro, mostrar que nós não nos dobramos aos vândalos. Ao contrário, nós estamos aqui para mostrar a cada momento que nós queremos continuar lutando e trabalhando por uma cidade mais inclusiva, mais solidária. O festival de ginástica reuniu atletas do passado, do presente e do futuro neste final de semana em Porto Alegre. O Fast Gym contou com representantes de diferentes municípios do Estado. Olhando parece fácil, mas cada uma dessas modalidades esportivas exige muita força, equilíbrio e concentração. Os passos são minuciosamente planejados e desenvolvidos sobre os olhares atentos dos professores. Vicente é um dos jovens que levam a ginástica aeróbica a sério. Determinado, dedica algumas horas da semana para o treinamento, conciliando estudo e ginástica. Mas o resultado é visível. O mais difícil para mim foi conciliar a dança, porque eu sou bailarino também, foi a dança e a ginástica. Então é uma coisa que fica se batendo assim. Aí eu tive que conciliar, mas consigo dar conta dos dois. Vicente é um menino muito flexível e muito artístico. Então ele tem essa capacidade de ir no palco, levantar o público como vocês viram. Quando o cara quer ser um bom atleta, ser um campeão, ele tem que ser determinado. Neste sábado, jovens talentos mostraram toda a sua habilidade na quarta edição do Festival de Ginástica do Estado, que reuniu em Porto Alegre mais de 200 crianças e adolescentes vindos de várias cidades. O FestiGin abre o calendário anual da Federação Gaúcha de Ginástica e premia os melhores atletas do ano anterior. Entre as modalidades estão a ginástica aeróbica, rítmica, trampolim e artística. No festival também é uma forma de revelar novos talentos e preparar futuros atletas, já que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais investe neste esporte. Quem garante é um ex-atleta olímpico gaúcho, que participou das Olimpíadas em Atenas em 2004. O Rio Grande do Sul está muito bem representado. Agora em março, o Brasil realizou, por exemplo, o Pan-Americano Juvenil de Ginástica Artística. A gente tem aqui, hoje foi promiado já um destaque da modalidade, dois atletas da União que foram medalhistas no Pan-Americano. Então a gente tem atletas gaúchos já na seleção principal de ginástica, nas seleções de base também. Então o Rio Grande do Sul é historicamente um celeiro de atletas de destaque nacional. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho